O preço médio da gasolina voltou a subir depois de cinco semanas de queda. A pesquisa nacional mostra um aumento de 0,35%. Nos postos de combustíveis, é fácil encontrar motoristas que já sentiram aumento no preço da gasolina. No final do mês pesa, né? Com certeza pesa. Pesa e é muito. Porque fica andando o dia inteiro igual a gente fica andando aí. Nas últimas semanas, quem foi abastecer o carro deve ter percebido uma diferença no valor da gasolina. Segundo o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre os dias 7 a 13 de janeiro, a média nacional do combustível foi vendida por R$ 5,58 por litro. Esse valor representa uma alta de 0,35% se comparado com outras semanas. Segundo o presidente do Sindiposto, essa diferença no preço do combustível nesta época do ano é normal, já que nas últimas semanas de dezembro de 2023, houve uma queda. É uma tendência de queda em função da baixa demanda por combustível. Por causa das férias escolares e das férias, as pessoas viajam muito e a venda cai. Em alguns postos de combustíveis em Goiânia, o preço do combustível aumentou praticamente R$ 1,00 por litro. Neste do setor Bueno, o valor do litro da gasolina está saindo por R$ 5,97. Já o etanol, o litro pode ser encontrado por R$ 3,97. Já neste outro posto, no setor Leste Universitário, a gasolina é encontrada por R$ 5,94. Já o litro do etanol pode ser encontrado por R$ 3,94. E no próximo mês, o consumidor vai sentir ainda mais o aumento, já que o ICMS volta a ser cobrado integralmente. A cada seis meses, esse valor pode ser revisto. E agora teremos, dia 1º de fevereiro, a primeira revisão, onde teremos aí um impacto em torno de R$ 12,00 a R$ 15,00, de cobrança de impostos a mais, que deverá impactar de alguma forma o preço do combustível. Enquanto isso, quem precisa abastecer, vai fazendo as contas de qual combustível compensa mais na hora de abastecer o carro. E não deixa de lado o costume da velha e boa pesquisa, é claro. A gente tem que ir caçando os postos que estão mais em conta, né? Porque tem, você anda na cidade e tem, então o recurso é esse.